Bom dia, bom dia, é gente, não tá fácil ser eu hoje, mas tudo bem, vai passar, tudo passa, tudo passa na vida, hoje vai ser só mais uma dificuldade vencida, e aí cancelada? Qual é a sensação de ser cancelada? É o seguinte, é de que eu fico ruim, super bem, feliz, eu acordo com uma encerrada de ligações dos meus amigos, preocupados, e eu amo, o que, onde, quando? Aí mãe, eu disse, a pobre de Camila foi cancelada. Sim, eu não sei nada, foi só uma foto pra não saber brincar, velho. Tu não quer ser famosa? Oxe, agora os realities vão bombar, vai ser chuva de ligações aqui. Qual vai ser o nome do teu fã-clube? Talaricos, meus talaricos. Objetivo com a foto? Qual era o seu objetivo com a foto? Era o milhão das pacaras, porque não me deu um valor, eu não ficava nesse gato alto, me dando valor, os pacaras não dão. A intenção dela era só que os caras desse valor, né amiga? Eu ia desfilar com ele lá no TV, mas eu tô com medo agora de me invaderem. Não vou mais não, Julieta, é todo o seu. Eu ia desfilar com ele lá no TV, 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 eu